Olá, seja muito bem-vindo ao Violino Didático, eu sou o Jean de Oliveira e no vídeo de hoje o professor Carmelo de Los Santos vai explicar pra gente a pirâmide do estudo de violino. Bom, a pirâmide, tem uma história essa pirâmide, tá? A pirâmide não é nada esotérico, nada egípcio, oculto, maçônico, nada disso, nada, tá? A pirâmide é uma forma geométrica que tem certas propriedades que explicam mais ou menos o que eu penso o que é a estrutura do fazer musical, tá? Eu não li nada sobre isso aqui, tudo na minha cabeça, então se vocês não gostarem, não usem, não olhem esse vídeo. Quer dizer, olhem esse vídeo, esse vídeo é meu amigo. Olha só, eu tava, eu me meti num projeto de tocar os 24 caprichos de Paganini em 2011, quem tava aqui, tava aqui? Eu tava aqui também. Tu também tava aqui? E eu... tu também? Tô também. Então tinha uns três aqui, vocês escutaram os 24? 2011? Caramba! É, então, eu coloquei na minha cabeça que eu ia tocar os 24, né? É aquela coisa de ego mesmo, né? Eu vou tocar, eu vou tocar, então eu fiquei planejando por um ano, assim. Eu tenho que aprender os outros 12 que eu não... Eu já tinha tocado 12, eu não tinha tocado os outros 12, vou ter que aprender sozinho, papapá. E eu tive que criar uma maneira, assim, de entender qual era o meu processo de aprendizagem, tá? Depois de ter tocado a primeira vez, eu toquei mais 10 vezes o ciclo inteiro, num espaço de 2 anos. Gravei os 24, na verdade, no fim das edições, esse mês eu devo terminar as edições. Vai sair em CD ou em vídeo? Vai sair em CD, não em vídeo não. Eu pretendo gravar em vídeo esse semestre, é uma resolução de ano de fazer alguns vídeos, pessoal que eu não conheço. Você tem canal no YouTube? Tem, tem canal. Inscreva-se no canal, professor Carmelo, por favor. Tem uns videozinhos lá mais antigos, mas são legais. Então, isso aqui foi uma espécie de uma... Eu tava procurando uma maneira de explicar e eu já tinha o círculo antes, eu posso explicar um pouco do círculo. Tinha um pouquinho da espiral, e aí a pirâmide meio que juntou todas as coisas. Então, eu vou fazer uma pirâmide aqui, para mais ou menos demonstrar o que eu quero dizer. A pirâmide tem 4 partes, sendo que a parte de baixo, a base, ela é a maior de todas. No sentido de espaço e tempo, é a que mais vai tomar tempo. Essa base, se divide em duas. São dois aspectos da mesma coisa. Isso aqui quer dizer técnica pura. A parte de baixo, a parte A, digamos assim, tem 7 elementos. E através desses 7 elementos aqui, elas se expandem. Cada um desses 7 elementos se expandem. Por exemplo, 1 é posição do violino. Dentro do posicionamento do violino, a gente pode explorar exercícios, maneiras, espalheira, pegada de arco. Então, é uma série de coisas que tem a ver com a posição do instrumento. 2, quer dizer, notas, já vai ficar meio apertada aqui, eu vou botar aqui, notas. O que são as notas? São as notas que a gente toca. Se eu tocar um mi bemol, o compositor ter escrito um mi bemol e um mi bemol, eu estou tocando uma nota errada. Então, eu tenho que aprender. Já tem uma base de posição. Já sei segurar o violino. Agora, eu vou aprender as notas da partitura. Pronto. 3 seria ritmos. Aprender os ritmos corretos. Dentro das notas, tem todo um conhecimento teórico, que pode se expandir ainda. Ritmos também. Uma complexidade de ritmos. Mas, enfim, isso aqui é o básico. É a manifestação externa, digamos assim. 4, arcadas. Super simples. Mas dentro de arcadas, eu posso ter diferentes tipos de arcadas. E aí, arcadas tem a ver também com golpes de arco. Por isso que isso aqui tudo vai se expandir no B, que é a técnica expandida. Um dia, quando eu lançar o meu livro, vai estar tudo explicadinho. Mas agora vai ser uma coisa por cima. 5 são dedilhados. E a arte de fazer dedilhados... Então, eu posso... Ah, é 1, 2, 3 ou 4. Ah, legal. Ou a 0. Mas aí, tem muita coisa. Por que vai ser na corda réplica, vai ser na corda lá. Por que eu mudei de posição aqui. Mas, de novo, a manifestação externa é que a gente tem que ter um dedilhado. A gente tem que ter uma marcada. A gente tem que saber um ritmo e a gente tem que saber as notas. E tem que ter uma posição. Esse é o básico. 6, afinação. Por que afinação é diferente de notas? Porque existem sistemas de afinação. Então, meu mi bemol pode ser um mi bemol que eu afino com a corda solta. Com a corda solta sol. Ou um mi bemol mais baixo, que chega ao próximo do ré natural. Então, aí tem, de novo, uma série de coisas. Mas, as notas têm que estar afinadas. Não é exatamente a mesma coisa que notas, afinação. O número 7 é um som, mas aí eu ponho básico. Por que básico? Porque tudo vai se manifestar num tipo de som. Mas, dentro de um som, nós temos cores. Nós temos uma série de coisas. Mas, então, tem que ter um som básico. Então, para aprender uma peça, eu tenho que ter, basicamente, sete elementos. Uma boa posição, tem que saber as notas, tem que saber os ritmos arcados, dedilhados. Tem um senso razoável de afinação. E um som básico. Não precisa ter muita dinâmica, muita coisa. Tem que ter um som saudável, que eu chamo. Tendo isso, já dá para começar a trabalhar. Eu vou fazer um outro circulinho aqui. E eu vou ver como é o círculo de aprendizagem também. E depois, no final, o círculo vai englobar a pirâmide. É um negócio bem bacana. Aqui em cima, eu tenho um ponto, que é o ponto ideal. Aqui embaixo, eu tenho um ponto, que é o ponto de técnica. Como que se realiza o ideal. Por que eu tenho esses dois polos? Porque quando a gente começa a aprender alguma coisa, a gente sempre vai pelo ideal. A gente sempre vai pela ideia. A gente vai assim... Nossa, escutei concerto branco, que legal. A primeira vez que eu escutei, eu fiquei assim... Que legal. Que ideia maravilhosa. Eu vou escutar de novo. Eu nem toquei violino. Nem sabia a terceira posição quando escutei concerto branco. Mas tinha aquele ideal. E isso acontece com qualquer peça. Ah, eu vou pegar aquela partitura lá, do MSLP, toda rasurada, que está em russo. Que eu nem sei o que quer dizer. Não. Eu vou pegar uma partitura que seja mais fidedigna ao concerto. Preferencialmente a Urtext. Da Henry, no caso do Mendels. Então... Ah, uma partitura do professor, que já tem umas ideias. De dedilhado. E arcada. Tem algumas coisas dinâmicas que o Mendels não escreveu. Partitura é importante. Isso já está descendo do ideal. Eu já estou começando em direção à realização da coisa. E aí que eu começo aqui. Essa questão de posição, notas, ritmos, arcados, dedilhados. Que eu vou aprender alguma coisa aqui. Essa aqui é a base da pirâmide, mais ou menos aqui. Eu vou dar um próximo pulo aqui para a próxima fase. O que é a segunda fase? A fase de análise. A parte analítica. Vou botar aqui a análise. Analítica. O que é isso? A fase analítica. Qual é o fraseado? Eu vou fazer de compasso em compasso ou vou fazer de dois em dois? Vou fazer de quatro em quatro compassos. Para onde é que eu vou levar o meu crescendo? Ah, isso aqui tem uma escadinha? Conceito de sal maior de Mozart. Contorno. Aquela coisa que eu falo. Contorno melódico. Contorno harmônico. Harmonia. Está tudo na análise. Dominante em barra é super forte. Na música tonal, a dominante vai dominar a tonal. Então, a minha dinâmica ali vai ser mais forte. Forma musical. É importante também. Ah, eu vou tocar a exposição igual a recapitulação da sonata? Não. Alguma coisa diferente vai ter que acontecer na recapitulação para não ficar exatamente igual. Esse tipo de coisa, entendeu? Aqui é a parte pensada da música. E a gente tem que pensar. A gente tem que analisar. Ah, eu vou começar isso aqui para baixo. Por quê? Por que eu não posso começar para cima? Entender tudo isso que é pensado na música. Está na parte analítica. Ela demora muito tempo para ser desenvolvida. Porque eu preciso conhecer teoria. Eu preciso aprender teoria. Eu preciso conhecer um pouco de harmonia. Eu preciso disso tudo. Então, essa é a parte de análise. Bach. Eu vou arpegiar os acordes ou não? Eu vou tocar tudo três em três. Isso é uma parte que tem que pensar. É a análise musical. O que vai ficar legal musicalmente, entendeu? Como eu vou executar está na técnica pura. Tá? A próxima fase de cima tem a ver com a emoção. Ontem eu falei de tempo. Mas eu acho que tem a ver com como você sente a música. A emoção. Mas eu coloco muito o tempo aqui. Porque como você sente é como você vai tocar o tempo da música. Se você está muito apressado, você vai tocar rápido. Se você está sem energia, você vai tocar mais lento. É como você sente a música. Por exemplo, o Ivry Guitlis tem uma maneira de tocar que é do Ivry Guitlis. Tempo, vibrato, a pegada toda é dele. Não é igual ao do Hifex. Porque eu posso analisar uma coisa. Eu posso dizer que a frase vai para lá. Mas se eu não sinto que a frase vai para lá, ficou na mente. Por isso que eu coloco a emoção acima da mente. Então, isso aqui não tem... A gente tem assim como tentar se emocionar com alguma coisa. Mas é difícil, né? Eu vou dizer assim. Agora tu vai amar. Como é que eu vou sentir amor quando eu quero? É difícil, é meio que autoindução. Eu tenho que... Eu mesmo pensar, não, esse concerto... Quer dizer, sei lá, nobreza. O George Beethoven. Sei lá, essa passagem tem a ver com isso. Coisa melancólica. Eu tenho que sentir isso. Se eu não sentir, eu não vou achar o som. Eu não vou achar o vibrato. Eu não vou sentir. Eu não vou ter o tempo certo para aquela passagem. A emoção dita quase tudo na música. Então, por isso que ela está acima. E a parte lá de cima é aquela parte que ninguém pode ensinar. Ninguém pode falar. Não tem... Que é a parte humana da coisa, né? Ou artística. Ou ideal. Daí que junta... Daí que junta essa... Esse círculo aqui, ó. Faz um negócio assim. Tá? Porque o ideal... E a técnica está aqui embaixo. E esses vão ver... Só para ver uma coisa interessante. Que isso aqui... Vamos fazer assim no início da... De novo. O sentimento. Escutou, gravação. Ficou assim... Ah, eu tenho que tocar isso que legal. Aí pegou a partitura legal. Com os dedilhados. E começou a montar. Ele já tem um posicionamento do violino. Começou a ler as notas e os ritmos. E as duas coisas que a gente faz, né? Depois começa a ver arcado. Você vai fazer... Tá, 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 ara. Vai fazer... Tá, 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 ara. Sei lá. Dedilhado. Você vai começar com o quarto dedo. Ou com o segundo. Ou com o terceiro. Ou com o primeiro. Afinação. Depois de um tempo vai ter que começar a ver afinação. E vai ter um som básico. Ele não vai começar a ler todas as dinâmicas. Fazer todas as nuances no início. Mas ele vai começar por ali. Esse tempo aqui vai demorar muito. De construção da técnica. Muito. E você vai ter que ter um certo discernimento. Tá, agora eu já sei mais ou menos isso aqui. Vamos começar a polir. Vamos começar a coordenar. Velocidade. Não consigo fazer isso ainda. Tá. Depois você vai ter que fazer uma certa análise. Ou o professor vai ter que te mostrar assim. Tipo... Tá. No caso do concerto de Mendelssohn. Eu falei nessa semana de hipermetria. Levou a frase lá pro quarto compasso. Isso é uma coisa pensada. É uma coisa de compositor. De como ele organizou a música dele. Dificilmente o compositor não vai dar nenhuma dica. De nada. Pra onde é que vai. No caso, Mendelssohn escreveu piano ali. E não fez um crescendo pro quarto compasso. Mas a gente entende aquilo ali. Porque é o pico da melodia. Do contorno melódico, que eu chamo. E por essa questão de hipermetria que tem a ver com a forma. O Mozart tem muito dessa coisa de forma também. De quatro em quatro compasso. Ou de oito em oito. Então essas coisas são muito pensadas. Precisa de ajuda? Muitas vezes vai precisar de ajuda do professor. Pra pensar isso. Ou dá pra pegar, analisar. Por isso que as aulas de teoria são legais. Mas eu sempre gostei de teoria. Teoria aplicada. Muito bem. Aí ele começou a... Ele já fez todo o trabalho de técnica que ele tinha que ter feito. Limpou. Pensou bastante na música. Agora está na hora de ligar o botão da emoção. Como é que a gente faz essa ligação com a emoção? É muito difícil. Ah, esteja apaixonado aqui. Como é que eu vou tocar apaixonado se... Eu não estou sentindo aquilo. Mas a gente tem que ter esse contato com as nossas próprias emoções. E isso é uma coisa difícil de conseguir. Eu geralmente consigo me soltar. Porque eu sou uma pessoa mais introvertida. Mais no palco do que comigo mesmo. No palco eu meio que... Ah, vai. Entendeu? Mas... Esse tipo de estudo em que a gente começa a colocar emoção na prática é muito importante. Por quê? Porque quando a gente está realmente sob a influência da emoção, a técnica sofre. Se a pessoa está realmente assim... Ah, isso aqui me emocionou. Daqui a pouco eu... Ah, desafinei. Peguei a nota na corda Lara para ter pego na corda Mi. E aí o cara toca a corda Mi solta. E aí a emoção já vai para o outro lado. Já fica com raiva, com medo. Acho que nunca mais vai conseguir tocar aquilo ali. A gente é muito emotivo. E a música trata disso. Como que estuda essa emoção? Eu começo, dentro da minha prática, a me imaginar no palco. A me imaginar que eu estou tocando aquilo ali sob a influência da emoção. Isso requer uma disciplina muito grande. De uma força de vontade muito grande. Mas é muito necessário. Parte desse ciclo aqui, ou desse ciclo, que é a mesma coisa, é ter que tocar para o gravador, tocar para a câmera, tocar para o colega, para ver se essa emoção sai. Ou se sai o nervosismo, que sai o nervosismo. Depois que sai aquilo, para fora meio que dá um... Ah, agora eu posso ficar relaxado. A gente precisa disso. A gente precisa tocar em audições de classe, de violinista. Se tiver, se o professor tiver acesso a isso, se a escola tiver, esse tal de alunos, coisa assim. Super importante de botar para fora. Eu me gravo bastante. Gosto de gravar. E eu já tenho essa experiência de como que eu me sinto no palco. Então, às vezes, eu... No final do dia, eu gosto de fazer no final do dia isso. O meu ideal. Tem uma dica de estudo aqui. Quando for realmente botar as coisas para tocar tudo, toca no final do dia. De preferência de cor. De preferência de luz ligada, desligada, no escuro. O foco está totalmente no som e no que você está sentindo. E grava. Pode ser tudo errado. Mas aí eu não volto a estudar naquele dia. Porque eu me conheço. Quando eu fico com raiva das coisas que eu erro, eu gravo muito mais. Na minha memória emocional, fica assim... E ria que... Ah, como é que eu fui arrarrar aquilo? No outro dia, quando eu for limpar, eu limpo com muito mais facilidade. Eu lembro como é que eu senti na hora. Então, é uma dica de estudo. De gravar a performance final do dia. Como estudo. Está estudando. Não está tocando para as pessoas ainda. Mas gravar e deixar. Pode até escutar depois, logo depois. Mas não estudar logo depois. Eu gosto de fazer isso comigo mesmo. E aí vocês veem que a emoção está... Meio que se encaixou por esse lado aqui. E aí a gente vai chegar nessa parte artística ideal. O que é isso? Na parte artística ideal. É sentir... A gente pode sentir uma coisa que pode ser o que o compositor não sentiu. Pode ser. Quem é que sabe realmente o que o Barro sentia quando ele escrevia aquilo? A gente tem documentos históricos. Tem história da música para dizer mais ou menos como é que o cara era. O que ele fazia. Qual era o temperamento dele. Mas no final vai ser a música falando para ti mesmo. Isso que é o bacana da música. Eu acho isso fascinante da música. Que não é uma arte. A música pura, ela não é uma arte objetiva. No sentido assim de que ela é isso aqui que tu tem que transmitir. Eu não posso chegar para o aluno e dizer assim. Não. O Tchaikovsky quer dizer o amor entre um homem e uma mulher quando eles tinham 15 anos de idade. Não posso. Aquele amor é um amor abstrato. Pode ser um amor pela humanidade. Pode ser um amor por... Sei lá. Pelo cachorro do cara. Sei lá. Alguma coisa. Porque a emoção não é objetiva. Ela é uma coisa subjetiva. Então eu acho isso fascinante. Então assim, eu dou ideias. Nas aulas eu sempre falo alguma coisa. Tipo, imagina isso, imagina aquilo. Em todos os caprichos de Paganini o que eu fiz? Eu escrevi uma pequena ópera. Tinha uma historinha para cada capricho. Então isso me ajudou a focar no caráter da música. Isso um dia vai virar público? Não, 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 não. Tenho vergonha. E aí, o que vai acontecer aqui, o Samuel? O Samuel pega aí, ó. Pensei na emoção. E aí eu cheguei ao ideal. Cheguei no palco. E eu estou executando a música da maneira como eu sinto. Com a minha maneira de fazer música. Com a minha maneira de pensar a música. Da melhor maneira que eu posso. E, pô, me juntei ao ideal. Fechou o ciclo. Aquilo que eu imaginava no início. É aquilo que eu já estou fazendo. Eu realizei aquele ideal. Então, a imagem inicial que você tem da pirâmide, antes de começar a estudar, é a do topo. E depois começa pela base. Exato. Óbvio. Eu não começo construindo os bloquinhos. Eu começo com o desenho da coisa. Assim, ah, eu quero fazer isso, isso, isso. Por isso que eu acho que no início, aqui, ó. Pode gravar aqui, ó. Da gravação e da partitura. Eu tenho uma fase aqui que é de brincar. Nossa, eu adoro fazer isso. Pega a música e fica tocando. O que saiu, saiu. O que não saiu, não saiu. Essa coisa de já ficar tocando tudo perfeitinho, limpinho, de início, não funciona. Eu preciso dessa fase de ficar. Eu aprendi o Cornwall, uns dois anos atrás, assim. Foram um mês e meio brincando com o Cornwall. Eu, hoje em dia, consigo fazer isso porque eu, mais ou menos, consigo planejar antes de executar, porque eu sei o tempo que eu vou executar. No momento que eu tenho a ideia na minha cabeça do que eu quero fazer, eu escutava a gravação, peguei quatro partituras diferentes, fiquei marcando coisas que eu gostava de gravações diferentes. Por que eles faziam isso? Analisavam a partitura, a grade. Por que eu posso fazer isso? Por que eu não posso tocar tão piano aqui? Porque senão o timpon vai me encobrir. Entendeu? Tudo isso tem a ver com a parte analítica. Eu estou analisando a partitura, isso é análise. Então eu estou analisando. Isso eu fiz antes de realmente tocar. Eu estava tocando, eu estava brincando, experimentando. Mas quando eu fui realmente assim, tá, agora é isso que eu vou fazer. Bom, nota por nota, afinação por afinação, mudança por mudança, velocidade, metron. Isso foi depois. A execução. E eu aprendi o concerto em total, assim, de dois meses e pouco. Eu estava tocando de coro já, porque eu sabia o concerto. É, mais ou menos quando a criança vai aprender a andar, ela não vai pensar passo por passo, vai querer sair correndo primeiro. Ela quer lá. Agora como é que vai? Vai errando, vai tropeçando, vai. Depois ela vai encontrando a maneira mais eficiente de chegar lá. Entendeu? Então, esse é o ciclo dentro da pirâmide. Agora, indo além disso, eu vou parar aqui? Não. Porque no momento que eu realizei o meu ideal, eu já tenho outro ideal. Eu recentemente toquei o concerto de Tchaikovsky lá em Tatuí, recentemente. Já faz uns dois anos também. Dois anos e meio. Eu toquei Tchaikovsky lá. Eu tive que repensar tudo. Porque quando eu peguei minha partitura, eu falei assim, não, mas eu não tinha ideia disso aqui. Isso que eu tinha tocado várias vezes. Aí eu fiquei assim, não, mas eu preciso fazer alguma coisa diferente com isso aqui. Deixa eu escutar a tal gravação, deixa eu repensar. Eu ficava brincando, imaginando. Aí se eu fizer assim mais rápido, deixa eu tomar mais tempo aqui. Será que a partitura me permite fazer isso? Eu redescobri coisas interessantíssimas do concerto. Estavam lá. Estavam no meu nariz, só que eu nunca tinha olhado. A questão de tempo, a organização do tempo dele é super interessante. E aí eu tive que reaprender tudo de novo. Mudei, detalhado, mudei, arcada, mudei, mudei tudo. Por isso que é a pirâmide. Porque no momento que tu muda o ideal, é uma cascata. Ele muda tudo lá embaixo. Tudo se reorganiza, entendeu? É muito bonito falar assim, é muito difícil de realizar isso aqui, porque isso aqui é um período de tempo muito grande de aprendizagem e requer muitas voltas. Muitas voltas para tu começar a entender assim, ah, essa é a maneira que eu estou aprendendo as coisas, entendeu? Mas é mais ou menos isso aqui que eu penso que é o aprendizado de uma peça, de uma obra. E eu acho que isso aqui é mais ou menos a vida, assim. Isso aqui é tudo que a gente faz, na verdade, né? Eu tenho a impressão que é isso, né? Eu tenho esses quatro aspectos da gente, assim. Que vivem simultaneamente. Que precisam ser trabalhadas simultaneamente. Um cara que tem muita análise musical, que sabe, que leu, que não sabe tocar nada, não vai sair legal. O cara vai tocar mais ou menos, mais ou menos. Uma pessoa com muita facilidade técnica, de que aprendeu tudo, mas não pensa, também não adianta. Uma pessoa que chora tocando também, não sabe pensar na frase, tudo sai chorado, também não dá, entendeu? Ou uma pessoa que tem essas três coisas aqui. E vai lá e toca Mozart como se fosse jazz ou Shostakovich. Também não entendeu a música. Ela tem a emoção, ela tem como tocar, ela até pensou em o que fazer. Mas não tem a ver com a música, entendeu? Então faltou essa ligação com a parte ideal, artística, entendeu? Então, é muito interessante. E ao mesmo tempo que é interessante, cada um de nós aqui vai montar uma pirâmide diferente para a mesma obra musical. A pessoa vai ter facilidade ou dificuldade técnica de uma maneira, vai ter uma capacidade intelectual de entender frases e estruturas diferentes, vai sentir diferentemente a música, e vai perceber o ideal da música diferente, é totalmente normal isso. O Heifetz, quando tocava concertos de Mozart, era completamente diferente que um Arthur Gromio tocando concertos de Mozart. O Gromio tinha uma leveza, um charme para tocar, que o Heifetz não tinha. O negócio do Heifetz era encontrar o brilhantismo na música. Então ele descobria isso no Mozart. É a maneira dele ver aquilo ali, entendeu? É muito bacana isso, como que tu vê a cor, a cor da tua percepção dos teus óculos. Eu só vejo tudo verde. Então o que eu for fazer é verde, entendeu? E a gente é assim, cada um tem um limite de como ver as coisas. Então é... É uma maneira legal de explicar as grandes diferenças que tem entre os músicos, entre os violinistas, tem uma Martha Arbit tocando, que é completamente diferente de um Nelson Freire tocando. As personalidades diferentes, são seres humanos diferentes. Mas tem mais ou menos isso aqui tudo em ideal, em igual, na minha ideal. Mais ou menos isso aí, eu sei que mais confunde, mais deixa-se muho, mas eu garanto que quanto mais a gente vai fazendo isso aqui, mais vai entendendo que é mais ou menos isso aqui mesmo. E às vezes a gente não se dá conta. Às vezes a gente analisa e toca e não se dá conta que está faltando emoção. Aí tem que ver o professor lá um tapa na orelha, assim tipo, faz alguma coisa. Os professores russos gostam de fazer muito isso. Ele nem explica direito como é que faz. Ele já vai dar um tapa na orelha. Faz alguma coisa. E tu tem que fazer alguma coisa. Se não fizer nada, o que adianta ter toda a pedagogia? Ah, bonitinho, bem construído e não ter emoção de fazer um negócio, entendeu? Ou se a pessoa é um cavalo selvagem também, só fica, eu já tive alguns assim, eu sei tocar tudo. Para, vamos pensar. O que você está fazendo? Sabe? Por que você está tocando assim? Tem que ter uma certa cultura musical, senão a coisa não vai. Não é arte. Se torna uma coisa autoindulhente. Qualquer um pode fazer o que quiser com a música, entendeu? Não é bem assim. Então isso aqui dá um... Entenderam, meninas? Vai cair na prova. Isso aqui é um espiral, que é 3D. E é infinito. Ainda bem que é infinito, né? Sim. Imagina se eu chegasse agora aos 40 e falasse assim, Ah, já sei isso aqui, agora vou ganhar dinheiro na Wall Street. Não. Isso aqui leva... uns 10 anos para aprender a base da pirâmide. Bem feito. Eu tive um aluno que começou comigo com 8 anos de idade, que está com 16 agora. E ele está para entrar no Curtis. O moleque toca muito bem. Muito bem, tocando no Paganini e tudo, já. Mas ele não terminou ainda totalmente o treinamento dele. Ele é super talentoso, aplicado. E estudou 7 anos comigo. E eu não consegui passar todos os detalhes para ele ainda. É muita informação. É muita coisa. Muita coisa que eu tive que pensar, analisar. E leva um... Mesmo que você entenda a informação, leva um tempo para você condicionar o seu corpo a executar essa informação. Exatamente. Por isso que isso aqui a gente olha e dizia, ah, mas realmente aprender cada uma dessas coisas demora tempo. Demora tempo. Experiência. Entendeu? Então, é... Os grandes conservatórios do passado, né? Conservatório de Paris, Conservatório de Tchaikovsky, eles faziam, assim, módulos de 10 anos, né? Por isso que no Brasil, eu lembro quando eu era jovem, o pessoal falava assim, ah, demora uns 10 anos para tocar violino. É, 10 anos de estudo sério dentro de um conservatório. Se tu não está dentro de um esquema, assim, em que tu está recebendo informação toda hora, é... Dá para fazer, mas demora muito mais, entendeu? É tipo assim, dá para entrar numa biblioteca e aprender engenharia? Dá. Mas é muito mais fácil tiver um professor, professores me dando uma direção, ah, vai aprendendo isso, 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 e o resto vai aprendendo mestrado. Porque tu tem que ter uma base daquilo ali, né? Depois do mestrado, tu vai aprender um doutorado, uma especialização, porque tu vai ficar assim, ah, agora que eu realmente conheço as coisas, né? E, infelizmente, infelizmente, pessoal, infelizmente, um bacharelado, um mestrado, um doutorado, não garantem nada disso. Nada. O canudo diz muito pouca coisa nesse ramo que a gente está. tem doutores que não tocam nada. Nada. Tem gente que não fez nem um bacharel, é que toca muito. E que toca muito, e tem um potencial gigante. Mesmo aqui, no festival, eu vi gente assim que, nossa, se receber informação certinho e fizer certinho, assim, bem, vai tocar melhor que eu. Tenho certeza disso. Eu vejo, bato ouro e vejo. muito, né? Então, o programa, o bacharelado, o canudo, essas coisas, é secundário. O discernimento da pessoa, em primeiro lugar, o tempo, a determinação da pessoa, também, super importante. Isso aqui, se a pessoa não é obcecada por isso aqui, esquece. Esquece. Não, é sério, música é um negócio muito complicado pra tu simplesmente fazer como um hobby. Dá pra fazer como um hobby? Dá. Assim como eu nado como um hobby. Eu sou o Michael Phelps? Ó, doido. Não. Nunca vou me dedicar à maneira, entendeu? Que ele se dedicou, que ele fez, com a capacidade, o talento dele, né? Nem, nem comparação. Mas como um hobby, dá pra fazer, entendeu? Eu não sei se isso é ruim pra falar pro pessoal que tá escutando. É muito negativo? Não, eu acho que não. Então, essa foi a pirâmide. Se gostou do vídeo, não esqueça de clicar aqui embaixo no joinha, no gostei, adicione o vídeo aos seus favoritos e compartilhe com seus amigos, com seus professores e com seus colegas que também estudam violino. Se é a primeira vez que vê um vídeo do violino didático, inscreva-se no canal pra receber os próximos vídeos e siga-nos também nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Não, eu posso fazer assim, esse aqui é o último. Tá filmando? Sim. Ah, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.